Música Eu sou amarrado nela e ela também assim No seu olhar ela diz que também mostra em mim Eu amo aquela mulher e se o seu marido souber Pode até ser meu filho O nosso amor dessa banca ficou mais alto Não posso abrir a boca e o negócio ficar calado Qualquer dia eu vou beber e encher a cara e dizer Que eu estou apaixonado O seu medo de velhinho atrás de um beijo sensato Investido em minha mão e sem roupa me agrada O seu olhar me esquenta, seu cheiro me alerta E a sua ausência em mar Parei de tudo na vida pra o nosso amor não ter fim Eu enfrento até uma guerra se tiver de ser assim De tudo eu serei capaz e só não me adosco mais Com ela longe de mim Admiro ser marido, homem da cabeça frio De noite que eu passo a noite tem dias que eu faço Com ela na minha asa depois vou levá-la em casa E o besta menos com mim Mas se eu fosse casado com uma mulher daquela Meu contrato é o marido e 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 a novela Não pisava nem no chão, só eu que passava a mão Nem mosca posava nela Mas como ela é casada eu quero tê-la, não posso Mas se ela envia o mar, se eu largasse aquele troço Eu me casava com ela, o mundo era ver dela E o céu também era longe Tem dias que tem vontade de dizer um bom dela É parar publicamente, cheirando e mordendo ela Os trinta dias do mês, depois de dizer pra vocês Minha mulher aquela é Os trinta dias do mês, depois de dizer pra vocês Minha mulher aquela é Minha mulher Minha mulher Minha mulher